É em pé, sem cair, deitado, sem dormir, que eu iniciei essa fusaca, palmas, palmas, para massagear o ego sofrido nesse programa, que não tem a vergonha de ser feliz mesmo. Hoje, falar sobre música aqui, quem não gosta de música? Delícia a música, né? E falar sobre um óculos que dá para ouvir a música pelo crânio. Não, você não está entendendo errado. Estão criando um óculos que você ouve a música pelo crânio. Solta o VT aí que eu vou te explicar. Solta. Olha lá, esse óculos aí, ó. Tá vendo? A pessoa colocou o óculos. E ninguém acredita que está ouvindo a música pelo crânio. A música chega aos seus ouvidos, aliás, ao seu cérebro, através das vibrações. É um negócio incrível, não tem mais que os caras inventarem nessa vida, véi. Olha lá, ó como funciona o trem. Esse é o bicho. Palmas, palmas. Então, como você entendeu, esse óculos aí é um óculos super tecnológico, porque ele manda a música para a sua cabeça através de vibrações pelo cérebro. Não vai pelo ouvido, esquece fone de ouvido. Não tem fone de ouvido. Então, logo, logo, esse óculos vai estar no Brasil aí pela bagatela de 118 mil reais, né? Porque não vai ter por menos que isso. Então, você vai poder vender sua casa e comprar esse óculos para você. Solta a vinheta do Fusaca. E no programa de hoje, a rapaziada do selo musical Sound Food Gang. Agora. E aí, Nil, seja bem-vindo ao Banco da Kombi desse programa. Ô, confortável. Achei que era couro, mas... Me enganei, me enganei. É couro farso. Tudo bem, tudo bem. Chegou parecendo um ninja. Estamos praticando aí, né? A arte. Sabe como que é, né, Felipe? Você é de Jundiaí, Nil? Sou de Jundiaí, irmão. Jundiaí. Eu moro na Vila Rami. Show. Inclusive. Você está sozinho aqui, mas está representando o coletivo, que é uma rapaziada aí. Uma galera. Sim, sim, sim. Temos muitos aí, muitos loucos aí. Quantos? Envolvidos. Ah, hoje em dia a gente já está passando dos 13. Tem 13? É, tem 14 e 15, por aí, que eu não me recordo. Cada dia vai chegando mais gente. É, vai chegando um ou outro. Você acorda, já tem um ali limpando. Você vê. Acorda, abre o armário, sai um rapper, né, meu? É, entendeu? Saiu rimando já. Os caras já saem rimando. Aí, por exemplo, põe para lavar a louça e está tudo certo. A gente sempre fez rap aqui de um dia aí, mesmo sem ajuda, né? Tipo, um fazia rap lá no Varjão, o outro fazia rap lá na HP Amo. E tipo, sempre se encontrava sem querer. Mas eu já tinha amizade muito tempo com o Gu, com o Gu e com o R.A., que é do Grupo Dois de Nós. Tinha amizade com eles muito tempo. Os caras vieram aqui já, pô. É, já vieram aqui já, né? Então, aí eu tinha amizade com eles por muito tempo. Aí, tal, chegou um dia, eles chegaram um dia lá em casa, lá, para ver umas bases minhas lá, que eu reproduzi um som deles. A gente começou a trocar ideia, daí eu falei para eles, eles perguntaram qual que eram meus planos, né? Agora. Daí eu falei para eles, pô, eu queria fazer um selo, né, cara? Começar a produzir uma pá de moleque aí, pegar uns amigos nossos, começar a gravar os caras, nós mesmos. A gente grava, a gente faz a arte, a gente monta o CD, a gente grava o clipe também. E foi nessa ideia aí que surgiu. Mas eram vontades, assim, ocultas, né, de cada um que tinha, aí se juntou e... Porque tem que ser assim, né, velho? Se for assim, não vai, né, cara? Tem que se juntar, fazer... Vocês mesmos fazem os clipes, gravam as músicas, é isso? É, tem que ser assim, é. A gente é responsável por tudo, assim. Tem uma equipe de filmagem que é a Jurassic Filmes, Salve Skin. Espero que tenha ficado bonito aqui na TV. Mas ele que é o da Jurassic, então? É, é ele, é ele. Então, ele que cuida dessa parte. Aí o RA é o produtor, ele tá com o estúdio dele, a gente montou o estúdio pra ele também. Nossa. E tamo aí, tamo na caminhada. Coréia faz a produção. E o Coréia, o Coréia é o cara muito importante também, ele é o cara que cuida dos bastidores, né? Ele vai trocar ideia com os contratantes, ele faz as pontes pra gente. Legal, e hoje aqui a gente tem quatro artistas, quatro grupos, né? É, é, na verdade tem três, né? Que sou eu, tem o Young Buda e tem o L.O. Massa. Quem que vai ser o primeiro que vai entrar? O primeiro é o Young Buda. Queria chamar ele, pode chamar ele? Chega aí, Young Buda. Vamos fazer um som, então. Chega. Grande Young Buda. Young Buda, esse aí é direto do Alasca. Certo? Aí, ó. Firmeza, mano? Como é que tá? Tamo junto? Qual que é o som que você vai mandar aí? Fala pra nós. Então, vou mandar um som que é a primeira faixa do meu EP, o último que foi lançado aí, chama Nani Ussurunda. Show. Seu, vai que é tua. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Sound Food Gang Tava por lá Aí você vai falar com o cara O cara já passou pelo Alasca O cara já matou o servo Entendeu? E vai indo, mano O cara morou na Nova Guiné Já, mano Combatente israelita O bicho não foi zica, mano Entendeu? Essa galera que tá aí hoje Vocês utilizam o mesmo estúdio pra gravar ou não? Isso É tudo mesmo estúdio Hoje em dia é o mesmo Hoje em dia é o mesmo estúdio Só que a galera que tá assim envolvida Já gravou em vários estúdios da cidade Entendeu? Que nem o do Estúdio Som da Terra Só O do Marcola A gente gravou lá já também Mas hoje, graças a Deus A gente tem o nosso mesmo Cara, eu acompanho a cena do rap em Jundiaí Um bom tempo Já curto pra caramba Aqui tem Jundiaí tem talento musical pra caramba Tem, né? Tem qualquer área, né, mano? Qualquer área Qualquer tipo de música Você vai falar Ah, você é um cara que toca cítara Você vai achar aqui em Jundiaí Um cara que toca cítara Arpa irlandesa Vai achar um cara que toca Aqui é incrível, velho E como que é fazer rap no interior? O que que é? Como que é a dificuldade? Então, cara, eu vou falar pra você A gente Estando em Jundiaí É meio que uma Uma sorte, eu até diria Porque, tipo O fluxo do rap é lá em Sampa, né? Lá em São Paulo Lá é o fluxo É ali que acontece tudo Mas a gente tá em Jundiaí Que é próximo É uma hora É uma hora e meia daqui, né? Próximo Então a gente tá numa boa localização Mas, assim, ó Nego que faz rap, tipo É... Interior de Sampa Tipo, São José É, esses picos, assim Bem interior É difícil chegar, tá ligado? As caras não ganham reconhecimento Porque é difícil chegar Vocês já abriram uns shows massas já, né, irmão? Já Sou de uma galera Já A gente já fez uma caminhada boa Já por aí Que nem esse final de semana aqui Retrasado A gente abriu o Doide Rock Show Que teve que ver Vamos ver umas fotos aí De vocês No mundão Na night Aí, ó Esse daí foi o dia da virada cultural Aqui em Jundiaí Desse ano Legal, virada cultural É isso É do show do Taíde, é A gente cantou antes do Taíde Muito bom Tem mais? Tem, tem Esse daí foi no Quinta Livre Ali no Rei da Noite Que foi o dia do lançamento do EP do Manuil Tá tendo direto um som ali, né? Então tá, é O pessoal tá fazendo movimento underground lá Bacana E aí a gente fez o lançamento do Manuil lá Manuil é esse de óculos aí Estouro Tem mais? Esse daí foi mais um dia da virada cultural também Esse aí foi o meu show Esse aí é você, meu É, esse daí sonhou Esse daí é Esse é tu Nós e nosso parceiro DJ Pig ali também Muito bom Grande amigo de caminhada aí E esse daí foi o dia do meu lançamento do meu EP Que eu lancei na Quinta Livre também Ah, na Quinta Livre Eu sou do Young Buda aí Greg Young Buda É, ele e esse brinquinho dele Eu falei, não tem jeito Esse brinquinho dele aí É o muleto, irmão É o muleto Muleto É a mula É a mula Vamos, vamos de som Vamos ouvir Quem que é o próximo aí Agora eu queria chamar meus parceiros do L.O. Rapaziada Aê Sabe o programa Fusaca Satisfação, rapaziada É nóis, rapaziada Que som que a gente vai ouvir aí? Nós vamos ouvir agora Vamos fazer a Mar Revolta Que nós lançamos o clipe esses dias aí no YouTube Rapaziada, acessar lá na página do Saúde Flodiguin que tá lá Demorou De graça Será que é tua Acendo mais um cigarro Pra tentar amenizar as neurose Mais uma dose de conhaque O que tá em destaque na minha mente Problemas que não surgem de repente Na de hoje E a falta do sorriso Ninguém soube o porquê Mas do conflito interno Eu vi falar a mente e coração Sentimento versus razão Pode ir pra Que se der em par Nós engordar Respiro tanto a culpa Que seu mosca Ela me afogue Que não é mar de rosa Que olhar pro início Entre engano os papéis são Planos, planos, manos, infiéis Veja do que está cercado Que nada prenda meus pés A fantasmas do passado Enquanto navega Eu descarrego o peso morto do barco Entre engano os papéis São planos, planos, manos, infiéis Veja do que está cercado Que nada prenda meus pés A fantasmas do passado Enquanto navega Eu descarrego o peso morto do barco De volta àquele ciclo vicioso E pra amenizar o estrago Eu trago um bagulho no bolso Eu me vejo agora no fundo do poço Sonhos pela metade Envelhecendo junto ao Mofi Saudar de pai Corre a lágrima no zóide Lembrar como dói Se ainda ouço a sua voz A sussurrar E eu tô injuriado demais Pra ver lógica Vodka Memórias me perseguem Então de cara eu não posso ficar Conflito interno pra mim Já é como um escuto ego Num divã Ele me diz pra eu ficar esperto E comprar um talismante Mostra um pouco da minha mente Me aceite ou me enfrente Reze pra eu não acordar amanhã Eu já perdi minha lana Malícia da rotina O veneno da maçã E o abraço da cretina Eu sei do fardo perturbado Até umas horas Olha pro espelho Até o reflexo me apavora Eu vejo o rosto me olhando Com desgosto Me encarando e perguntando Por que que eu sou tão escroto? Eu ando delirando Pelo sistema nervoso Minha cabeça é um labirinto Minha mente é uma revolução Entre enganos, papéis São planos, planos Manos infiéis Veja do que está cercado Que nada prenda meus pés A fantasmas do passado Enquanto navega eu descarrego O peso morto do barco Engano os papéis São planos, panos Manos infiéis Veja do que está cercado Que nada prenda meus pés A fantasmas do passado Enquanto navega eu descarrego O peso morto do barco Não sei o que é certo O que me faz sentir É como acordar cego E o erro repetir Depois de olho aberto Notar que de fato Desabou meu teto E eu fui fraco Quando eu deveria impedir Meus demônios internos Causando infernos astrais Homens de ternos Em guerras espirituais Rituais De carma sobre o mal E o bem Minha mente como arma E minha alma de refém Refrido Mas não consigo conflito É só comigo Eu vomito tudo o que eu sinto E quase não faz sentido E mesmo tendo admitido Eu não aceito Sempre que eu lembro Bate um surto de momento Um nó na garganta Um aperto no peito E uma mistura de saudade Com arrependimento Nas costas o peso De um saco de cimento Entenda minha revolta O golpe seu lamento Olhando a minha volta E querendo do meu jeito Mesmo tendo tudo ainda Procuro defeito Escravo desse efeito Eu viveria no escuro E só usaria preto Se meus pésamos fossem grito Entre enganos, papéis São planos, panos, manos infiéis Veja do que está cercado Que nada prenda meus pés As fantasmas do passado Enquanto navega Eu descarrego O peso morto do barco Entre enganos, papéis São planos, panos, manos infiéis Veja do que está cercado Que nada prenda meus pés As fantasmas do passado Enquanto navega Eu descarrego O peso morto do barco É isso Oh, grandeza Já saiu o clipe já? Já saiu lá no YouTube L.O. na Revolta Só procurar Sucesso Valeu, rapaziada Tamo junto Vamos pro rápido intervalo Manhã as palavras A gente já volta com mais música Vamos, vamos sim Não sai daí não Tem mais rap daqui a pouquinho Pro seu bem Pro meu 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 Palmas Rapaziada da cena Do rap Jundiaí Carreboço Os caras são bons Por isso que eu gosto Jundiaí Porque os artistas aqui São de primeira Não são? É, então A gente vai começar Uma surpresa Com som seu agora Vamos, é Do EP que eu lancei Tem um mês já O EP Negracha já escrevi algumas coisas, só que eu não sabia pra onde direcionar tipo assim, você acha que fazer rap é só ir lá e terminar uma frase com a outra mas não é bem assim tem muita coisa por trás tem que estudar muito, pra fazer qualquer coisa tem que estudar muito, tem que ter muita referência é, referência, isso mesmo beleza, vamos ver seu som então qual que é o nome do som? All New Smoke vamos nessa salve comunidade estamos de volta essa é saúde food gang e eu sou o New e esse foi o EP Negraxa é mais ou menos assim, ó garoto preto na cidade cinza com incidência, mas essa cor da minha gang não entenderam isso ainda hoje são amizades de uma noite câmeras na minha frente, eles não foram pra assistir o show só tiraram foto e postaram no face as vezes olho pra minha cidade penso na capital hoje temos festa de rap no centro, é nada mal penso em mim como um noturno na catraca do terminal eu pulei e ninguém me viu porque não era um dia normal é que normalmente eu volto caminhando do central só pra economizar a verba do meu prensal retirando clones da fita como tira recheio da pizza comentaristas são iguais e donas pra mim não dou a mini mais nego quer saber do que eu almocei hoje com quem estava ainda me vê de longe e dizem All New Dismoke All New Dismoke All New Dismoke All New Dismoke e pode até falar que eu trampo no 12 mas o meu corre eles não viram ontem e dizem All New Dismoke All New Dismoke All New Dismoke All New Dismoke e minha mãe já botava fé antes de ouvir pastel rachixe da None se gabava de mim no hospital todas as noites falando pras enfermeiras que meu CD ia sair no mês 12 e que eu ia vencer a qualquer momento e as vezes esse momento seria hoje mas eu de cabeça murcha fumando no estúdio com medo de sair pra festa e voltar de luto mas pode passar pra mim porque ainda fumo ou enrola o outro e dão uns push sumo gritamos sound food gang no show achar que viu de tudo mas o barato ainda nem começou e o adotado traz o beat que essa é pra família e os donas tá vindo de trem direto aqui pra vila e nego quer saber o que eu almocei hoje o que ele estava ainda me vê de longe e dizem all new this book all new this book all new this book all new this book pode até falar que eu trampo no 12 mas o meu corre eles não viram ontem e dizem all new this book all new this book all new this book all new this book palmas para o Neu seita é uma frase é pra comentarista e azeitona um do a mínima é porque a gente nesse nesse mundo assim da internet essas paradigmas o que a gente tá mais aberto são pros comentaristas né então tipo você demora um ano pra soltar um trampo consegue soltar o trampo aí neguinho que não tá fazendo nada por você chega lá e dá um pitaco tem que tratar que nem azeitona entendeu eu não gosto de azeitona então não gosto de palmito também vamos ver um trechinho de dois clipes que a gente retirou lá do canal de vocês o som de food gang demorou vocês produziram a gente vai comentar em cima solta aí acho que um clipe é seu esse inclusive é aí deu um B.O. pra mim lascar esse clipe é bom então aí as imagens aí mas tudo bem é ficção é ficção é ficção eu falei tudo pela arte eu falava é só ficção tudo pela arte a patroa embaçou é embaçou deu treta deu treta não cara foi na ficção legal bem feita foi da hora Jurassic foi Jurassic isso é eu e o Young Buda esse som aí legal cara fotografia bonita gravada aqui em Jundiaí aqui em Jundiaí foi ali na malota que massa esse é o Buda esse é o Young Buda tava aí legal isso aí vocês fazem uma parceria todo mundo um faz parte do trampo do outro isso um faz um massa o intuito do coletivo era muito esse também né ah lá cara pô parece da Gringa moleque tá tirando muito bom mesmo aí a Bike do Coreia também esse já é outro esse daí já é outro esse daí foi um dos mais recentes né que é como se é um projeto chama FFR né Fantástica Fábrica de Rimas aí a gente gruda um dos uns artistas uns outros esse daí é o Chabas que é um dos novos integrantes também tá ali em Tunato lá do São Camilo muito bom e aí ele tá no nosso no nosso QG no nosso quartel general que é o estúdio também lá é o estúdio é o estúdio massa já grava faz o clipe ali é isso isso daí rolou nesse dia foi isso massa bem legal cara é uma mão lá pra outra é isso cara viu vamos ouvir o próximo som mas antes pra encerrar eu quero que você dê os contatos aqui ó pra galera o Facebook a fanpage do Soundfood beleza quem quiser conhecer mais vai tirar cola aí é vou ter que eu queria disfarçar mas você não deixou né vai sacar da cola peraí que eu vou ver na cola aqui ó eu vou desbaratinar então no Facebook no Facebook você entra lá procura Soundfood Gang tem lá tem a página no Youtube também tá ligado no Youtube também tem Soundfood Gang e também tem o e-mail que eu acho que vai aparecer aqui embaixo é isso mesmo tá aparecendo então o e-mail é soundfoodgang arroba gmail ponto com lá você entra em contato com o Coréia ou com o Adalberto também muito massa tem o telefone do Coréia que eu não tenho que tá bom já tá tem uma pancada de coisa aí mas eu acho que pelo e-mail já dá pra entrar em contato entra lá manda um e-mail pra gente lá tudo pela internet né velho tudo pela internet entra pelo e-mail lá Lil pra encerrar esse programa quem a gente vai ouvir agora vamos chamar os moleques do L.O. agora pra trazer o som novo deles aí que vai ser o próximo clipe lançado aí que é a Dormir é Luxo aí produzido pelo Young Buda também legal e esse foi o Fusaca semana que vem tem mais espero que você tenha gostado tamo aí valorizando a cultura local esse é o rap jundiaense meu amigo você tá achando o que? com vocês o L.O. pode chegar é, de novo, de novo o L.O. salve Panta produção Panta Leão o L.O. o L while well oh 1 oh isso é O L.O sal de Food Gang Do bueiro mais sujo de Jundiaí Dormir a luxo, vagabundo nem cochila Não tem pé dinheiro e eu não tenho papel De rua com mapa de trampo na mochila Eu quero ver fazer CD render, vender Dormir a luxo, vagabundo nem cochila Tem pé dinheiro e eu não tenho papel De rua com mapa de trampo na mochila Eu quero ver fazer CD render, vender Já de um dia virado, caminho é fácil pra quem tem carro Eu vou de skate fumando cigarro Afim de adiantar o lado, sentido centro Trombar os loucos com beat sample E o sol do meio dia no coco Liguei pro mano e o que também não dormiu Na picadilha do maloqueiro sombrio Já saiu pra me trombar no bar Pegar uma gelada, podia começar Me trago o que sucede a golada, só ideia bolada CD do L, só falta a artida acabar Depois desse tapar, já fecha o processo e fecha a banca Pra bico sujo não ter acesso, tranca Sem lugar pra leite com biscoito igual siluque Eu exploro enquanto o K do bola 8 Tio, que um é povo então Me traz o torre, eu não parei, só demorei Foi pra chegar cuspindo fogo Dormir é luxo e vagabundo nem cochila Tem pé dinheiro e eu não tenho pra perder De rua com mapa de trampo na mochila Eu quero ver fazer CD render, vender Dormir é luxo e vagabundo nem cochila Tem pé dinheiro e eu não tenho pra perder De rua com mapa de trampo na mochila Eu quero ver fazer CD render, vender Pouco tempo de descanso, difícil de acompanhar Cada passo de avanço é o suor que rega Palavras molhadas, acerva planos pra evitar a queda Pois progresso, irmão, não é só moeda E desguei um vermelho naquela organizando as ideias Temporada de sempre absorver conhecimento China surge com o vento, camucha cheia de trampo Letra nova, flow singado, inspirou os pensamentos No corre do adianto, desacreditou, se espantou A vida é um ensaio pros shows Louco consciente, planta no beat presente Quem manja das manobras não deixa o dom de enfeito Sente o drama e o cheiro de cana que esse som traz Julgue se quiser me atinja se for capaz Mais tranquilo e calmo do que eu nunca estive Não balão, pra quem vem bater de frão é papo rifle Dormir é luxo e vagabundo nem cochila Tem pé dinheiro e eu não tenho pra perder De rua com mapa de trampo na mochila Eu quero ver fazer CD render, vender Garimbando ouro do seba até a produção de beat Lapindo diamante, transforma em dinamite Calibre de alto cacife Moçambique até o Tibete Subozão lotou, motor parou, nós vamos a pé Quem não é cabelo, a voa, voa lá Tamo nas áreas, respeito pra chegar Pisar em qualquer quebrada eu vou fazer parecer fácil Que era difícil a princípio Três piscicos que fugiu do hospício Indício de crime perfeito meu Plano de fuga enquanto cês dormia Atividade na madrugha eu nem chapa em profecia Vi que o tempo é professor Cai a noite, vira o dia Vi que a semente brotou L.O. te avisou No topo da montanha apreciando o viso Sei da viagem, do preço Tô com a bagagem e o peso disposto a fazer Vira nem que eu me vire do avesso